Diz que não gosta de se precipitar nas opiniões sobre o que não conhece em detalhe, mas não deixa de tirar uma primeira impressão das propostas socialistas. As medidas que são apresentadas visam menos resolver os problemas do país e mais ajudar o Partido Socialista para as eleições. Elas são claramente representativas de uma estratégia económica que não é a nossa, é uma estratégia económica que o Partido Socialista já defendeu no passado, já executou no passado e cujos resultados os portugueses conhecem. Estratégia que levanta dúvidas ao Primeiro-Ministro quanto à redução do déficit e da dívida a que o país está obrigado. Passos Coelho diz que faltam dados nas propostas socialistas essenciais para fazer uma avaliação completa do rumo do PS. Era importante que, como eu referia, que na forma que foi utilizada para apresentar estas medidas, o Partido Socialista pudesse também adotar um formato que fosse auditável, sindicável, em que pudéssemos fazer contas. Contas que já foram feitas pelo Ministro da Economia. Uma fatura nova para os contribuintes portugueses de pelo menos 2,2 mil milhões de euros já em 2016. Fatura que, aliás, depois irá crescendo na próxima legislatura, caso o Partido Socialista fosse governo. Ainda assim, a menos de seis meses das eleições legislativas, Passos Coelho saúda a iniciativa do PS. Acho que é importante os partidos, ainda para mais em ano eleitoral, terem a transparência de dizer ao que venha, definirem com clareza a sua estratégia para o futuro e isso deve ser saudável. Durante o dia foi repetindo a mensagem sem referir o Partido Socialista nos discursos que fez. Alertou para os perigos de previsões irrealistas, mas também para um crescimento insustentável feito à pressa. Admitiu que o país precisa de crescer mais, mas esse caminho tem de ser feito de forma duradoura, sem sulavancos e supersaltos.